Ah, perdeu a final da Sul-Americana? Não, tem que ir pra dentro. É, são quatro jogos que o Cruzeiro tem que ir pra dentro. E como um campeonato pode interferir no outro também, porque o Cruzeiro pega o Palmeiras com ambições dentro do campeonato. Pode até mexer numa briga mais lá em cima, né? E se o Cruzeiro ganha hoje o título da Copa Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro tem uma reta final ali tranquila. Então pode mexer até em outras coisas no campeonato esse resultado de hoje. E se tiver que mexer em alguma coisa, espero acabar o ano, obviamente, mas principalmente refletindo se é esse o futebol que se quer. Se é o estilo de início que você quer, se a montagem do elenco tá à altura disso, se a administração do dia a dia foi à altura do que se tinha como expectativa na gestão do Cruzeiro. É possível, sim, no final do ano, você parar pra pensar no que você fez, né? Porque você precisa também medir ambiente, você precisa medir também o humor do torcedor. Se isso aí não entrar na análise de quem dirige, você não tá dirigindo futebol, você tá fazendo outro esporte. No futebol você precisa colocar isso. E imagina se você não consegue uma vaga de pré-libertadores. Então, isso passa exatamente, Lino, pelo seguinte. Esse é um momento de abatimento e de serenidade. Você não pode sair achando que tá tudo ruim e pensar que foi um equívoco contratar o Fernando Diniz agora, que o melhor seria trazê-lo em janeiro, que as contratações não deram certo. Não, essa é a hora de dizer, ó, é o que temos e é o que... E muito menos a hora de mandar o Diniz embora. Não, claro que não. É o pior de todos. Claro que não. Isso é o que a gente acha. Eu penso igualzinho a você. O que eu acho que deveria ser. Mas sabe o que eu acho que vai acontecer? O Diniz balançar caso não consiga. O Diniz balança? O Diniz fica pendurado por um fio, cara. É difícil você segurar. Mas eu tô dizendo pra essas quatro partidas? Tô dizendo pro resultado final do ano que vem. Ah, não, não. Tô falando dessas quatro partidas. Ah, não. As quatro partidas, não. Essas quatro partidas agora, o que tem que haver é um trabalho que contamine o elenco a conseguir dar o seu máximo nesses quatro jogos? Saiu da Libertadores, você concorda comigo que o Diniz fica por um fio? Sim, claro, claro, claro. Mas assim, acho que muito na parte passional do futebol, como você tá falando. Sim, sim. Porque pra mim não faria sentido, porque já é uma mudança de trabalho. Que aí agora acaba sendo uma engenharia de obra pronta, né? Falar dessa troca do Seabra pelo Diniz. Num momento que talvez não fosse o ideal. Seabra tava levando o time do Cruzeiro. Foi o Seabra que levou o time do Cruzeiro à semifinal, porque o Seabra é demitido entre os jogos das quartas de final contra o Libertar, depois já abriu uma vantagem no Paraguai e vencer por 2x0. Então, não é tão comum a gente ver isso acontecer. O Cruzeiro contrata o Diniz porque tinha convicção que ele era o técnico a longo prazo. E era oportunidade, né? Exato, porque ele saiu do Fluminense. Enfim, discutiu-se muito a saída do Seabra naquele momento, então acho que, como o Diniz foi contratado, na minha cabeça era algo a longo prazo. Que você trocar isso por conta de um resultado fica difícil. Até porque não tem outro nome tão brilhante no mercado pra você contratar. Eu concordo com você. Só acho que a troca não foi feita nem pelo trabalho que o Seabra apresentava. Ela foi feita porque entenderam que um elenco que formaram precisava de um técnico de grife e o Seabra não tem grife. Então, vamos trazer um técnico de grife. Qual o técnico de grife que está disponível no mercado? Ah, o atual campeão da Libertadores está no mercado. E não vai ficar por muito tempo. O Cruzeiro acelerou essa contratação porque ele sabia que tinha mais gente de olho no Exatamente. Então, a gente vai perder essa corrida. Vamos logo mandar o técnico que não tem grife embora. A gente vai fazer isso mais à frente. Isso, e traz logo o técnico que tem grife, porque nós estamos muito bem na Sul-Americana. Ele já ganhou o Libertadores. Quem sabe ele não ganha também. O quem sabe é ele vai ganhar a Sul-Americana. Quem sabe é. E aí, acho que faltou um pouco aquilo de saber que leva um tempo. Normalmente, já leva um tempo pra um treinador implementar a sua forma de jogar. Acho que o Diniz talvez seja o que tem esse trabalho mais autoral entre as opções do mercado. Isso, porque entre os técnicos de grife, e ele é um técnico de grife, entre os técnicos de grife, ele é aquele que tem muitas particularidades no trabalho dele. Porque há técnicos de grife, por exemplo, o Fluminense. Nós vamos falar daqui a pouco do Fluminense. O Fluminense, ele foi buscar, pelo lugar do Fernando Diniz, um técnico de grife. Mano Menezes é um técnico de grife. Mas é um técnico de grife que nessas situações, como a que o Fluminense ainda se encontra, vai, é isso, isso, isso. Chega, fecha a casinha, né? Isso, isso. Ele não vai chegar ali e falar assim, vou implantar a minha ideia. Agora, quando você contrata o Fernando Diniz, você sabe que está contratando uma ideia. E aí você vai, seu desafio, a partir da primeira frustração, hoje, final da Sul-Americana, é saber o quanto você acredita naquela ideia. Eu, eu, particularmente, acho que está longe do Cruzeiro ser a equipe que o Fernando Diniz gosta de jogar. Ainda não consegui ver isso, são 11 jogos. É natural que sejam. São 11 jogos. E teve lampejo aqui, lampejo ali, mas uma equipe que traz jogadores para um lado do campo, vira esse jogo, que sai na troca de passes, que, de repente, está perto da área adversária, eu ainda não vi. Não sei se vocês já viram. Não. E acho normal, porque ele entra no decorrer de uma temporada com o calendário já cheio, no meio de um mata-mata de Copa Sul-Americana, enfim, a gente sabe como é o calendário do futebol brasileiro em relação a treinamentos. Eu acho que, até por isso, eu espero, né, olhando da forma racional, mas como você bem disse, não é sempre assim, do Diniz ter esse tempo para ter uma pré-temporada no Cruzeiro e ser um técnico a longo prazo. Claro que eu não estou bancando aqui, que ele vai terminar 2025 no comando, mas pelo menos tem essa oportunidade de começar o trabalho. Você concorda que tudo isso passa por uma vaga na fase da pré-Libertadores? Não deveria. Não deveria, não deveria. Porque se não tiver vaga na pré-Libertadores, está novamente na Sul-Americana. Sim. Certo? A Sul-Americana está garantida, mas aí entra aquela história, mas o investimento não foi feito para a Sul-Americana? Sim, sim, sim. Tem um bichinho no ombro esquerdo e outro no direito brigando do presidente do Cruzeiro. E outro detalhe, como uma competição interfere na outra, né? A final da Libertadores é no próximo sábado. Se o Botafogo for campeão, o oitavo colocado do Brasileirão vai para essa pré-Libertadores. Então, abrem... São duas, né? Seriam duas. O Cruzeiro hoje matou o tal do G9. É, o G9 não pode mais, mas o G8... Eu brinco muito, falei muito no Tá Na Área sobre isso essa semana, como é um campeonato à parte. E esse título hoje é o sétimo lugar. O título é a vaga na Libertadores na fase prévia. Hoje o Cruzeiro lidera esse campeonato. E pode ser que nessa competição alternativa, o vice, né? Que é o oitavo nessa posição, também vá para a Libertadores. Mas mesmo assim, eu acho que o Cruzeiro, continuando com esse futebol apresentado nas últimas rodadas, e claro, focando mais nessa decisão, corre sérios riscos. Porque tem... Por mais que o Bahia também, que é o time que está atrás, também tenha estacionado, mas é um time que, em momentos da temporada, apresentou o melhor futebol, sem contar o Corinthians. Sim, vai dobrar a torcida pelo Botafogo, né? Exato. É, então, para que não seja... Todos esses times, né? Para que não seja o Galo, no caso do Cruzeiro, por vários motivos. Nem é esse o principal. O torcedor cruzeirense já teria esse... Nem é esse o Galo hoje, está em festa. Então, mas se o Galo ganha, o Galo está fora desse G7. É, o Galo hoje é o 11º colocado, e aí o Galo, sendo campeão da Libertadores, é só o 7º colocado. E aí é isso, a distância do Cruzeiro para o Corinthians, que é o 9º, é de 3 pontos. Ela é mínima, né? Claro que em número de vitórias, o Cruzeiro levaria vantagem. Essa derrota hoje, a perda do título, ela, na verdade, serve para mudar a abordagem do Cruzeiro para o final do campeonato. A abordagem muda. Vai ser completamente diferente daquilo que provavelmente já tinham até planejado. Um plano A, ah, plano A, ganhando a Sul-Americana, nosso final de brasileiro será assim. Plano B, não ganhando a Sul-Americana. E aí agora essa abordagem vai ser modificada. Aí foi.